Agora antes de ir para os abraços, eu quero lembrar que já está aberta, lembrar mais uma vez, que eu já falei isso aqui hoje. Quero lembrar que está aberta a etapa de indicações de nomes para a lista do Acore, que são elas, 2011. A promoção do Pio I na TV que vai eleger as mulheres que fazem a diferença em Pio I hoje, na atualidade. E anota aí, de 25 a 30 nomes já foram indicados aqui para o Pio I na TV. Vê nomes muito bacanas, nomes imperdíveis de mulheres do primeiro time. Portanto, lembrando que isso só é em duas semanas de promoção, para você ver como é que a comunidade está envolvida na campanha. E não se esqueça que tudo começa com a sua indicação mesmo. Portanto, participe. Envie para o e-mail do Pio I na TV o nome. Pera aí, eu estou falando e-mail, mas pode ser e-mail, pode ser telefone, liga aqui para o 33715019. Você pode mandar bilhete, você pode mandar mensagem por pombo correio, do jeito que você quiser. Você fazendo a sugestão para nós, está feito. Nós queremos descobrir essas mulheres que estão aí e que são mulheres que sustentam a vida da cidade. Portanto, se você tem mulheres que você considera merecedoras dessa homenagem, merecedoras de um lugar na lista do agora que são elas, manda dizer para a gente. Bom, e agora, Maicon Costa, solta o som que nós vamos para a sessão. Abraço, roda aí. Bom, e é muito interessante, eu quero começar mandando um abraço muito especial, mas muito especial mesmo, justamente para ele que está ali atrás dessa câmera, né, que é o meu prezado amigo Maicon Costa, Maicon Costa, cinegrafista, editor de imagens, um menino enroladíssimo, namorado da Thaís, tal e parceiro, camisa 10 aqui do Piuí na TV. Maicon Costa, que aniversariou no último dia 12, quarta-feira, passado aniversariou, caladinho, não convidou ninguém, portanto é isso. Mas de toda forma, um grande abraço para o Maicon, e Maicon, muita saúde e muito sucesso profissional para você, tá bom? Bom, eu quero mandar um abraço também para o meu amigo Joãozinho, só alegria, que é fã do Piuí na TV. Joãozinho é incentivador, é admirador aqui do PTV, portanto um grande abraço para o Joãozinho, gente boa, gente fina, um cara que chama Joãozinho, só alegria, só pode ser gente boa, né? Então um abraço, Joãozinho, outro abraço para a cantora e compositora Piuí, esse Natália Lani, para os seus pais Adalto e Bete, que muito gentilmente me enviaram uma lembrança, uma bela lembrança de Natal, que me deixou extremamente sensibilizado. Obrigado por tudo, gente, Adalto, Bete e Natália. E mais abraço agora para o outro amigo do PTV, outro incentivador do programa, que é o Luiz Carlos, famoso e popular, irmão, todo mundo conhece, irmão, um grande abraço. E para fechar a rodada, um abraço para a minha amiga Nelma, secretária do prefeito Marcinho. Está aqui a Nelma, olha aí, toda gata, olha só. Nelma, um grande abraço, muito sucesso, muita saúde para você, que você é gente muito fina e você merece toda a felicidade do mundo. Um abraço. Bom, e agora o PTV vai ficando por aqui. Semana que vem, a gente volta trazendo mais fatos que marcaram a vida pio e essa em 2010, ou aconteceu em 2010. Muito obrigado pela sua companhia hoje, obrigado pela sua audiência e até segunda-feira. Bom, e agora o PTV vai ficando por aqui. Bom, e agora o PTV vai ficando por aqui.